Nesse vídeo eu vou lançar um desafio pra você, isso mesmo, vou lançar o desafio do vício em apostas esportivas. Calma que eu vou explicar tudo pra você ao longo desse vídeo. Eu só vou pedir os seguintes, assista esse vídeo até o final, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e você sabe o porquê? Porque nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você algumas táticas, algumas técnicas pra você se libertar de uma vez por todas do vício em apostas esportivas e obviamente assista até o final porque eu vou te lançar um desafio que vai te ajudar bastante. Quero ver se você tem coragem, quero ver se você é casca grossa e se você vai se libertar do vício em apostas esportivas topando esse desafio. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui ó, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo no canal e você não pode perder, tem notificação, você não pode perder conteúdo de qualidade. O canal aqui só tem conteúdo ó, muito bom, então ativa o sininho tá? E se você gostar muito do meu trabalho, esse trabalho que eu tô fazendo em forma gratuita pra vocês, se você quer apoiar o canal, vem aqui e seja membro do canal pra apoiar o canal, dá um trabalhão pra produzir. E você além de apoiar o canal vai receber conteúdos exclusivos, seja membro, beleza? Bom, antes de explicar pra você sobre o desafio das apostas esportivas, é bem importante dizer o quanto o mundo das apostas, o quanto o mundo bete vem acabando com a vida das pessoas. Milhares de pessoas estão caindo nessa enrascada, estão caindo nessa armadilha, estão caindo nessa furada em achar que vai mudar de vida, que vai fazer uma renda extra, que vai ficar rico através das apostas esportivas. Não caia nisso em hipótese nenhuma. Aposta esportiva não vai ser uma forma de você enriquecer, não vai ser uma forma de uma renda extra. A única coisa que vai acontecer nas apostas esportivas ao longo do tempo, você pode até ganhar um pouquinho no começo, mas ao longo do tempo você vai perder dinheiro, você vai ficar endividado e possivelmente você vai acabar prejudicando a tua saúde mental. Só tem um lado nas apostas que ganha dinheiro, que é o lado da casa de apostas. A casa de apostas sim ganha muito dinheiro, a casa de apostas faz dinheiro em cima do vício dos apostadores. Então fuja imediatamente das apostas esportivas. Espera aí, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu ebook, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo. Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Diante disso, eu vou lançar um desafio para você. Leonardo, qual vai ser esse desafio? Eu desafio você aí que está me assistindo a ficar 15 dias sem fazer qualquer tipo de aposta, especificamente apostas esportivas. Você aí que está me assistindo, você acha que você consegue 15 dias sem fazer apostas esportivas. Por que eu estou falando isso? Se você conseguir ficar 15 dias sem fazer apostas esportivas ou qualquer outro tipo de aposta, provavelmente você vai dar um grande passo na superação do teu vício e na superação da abstinência do vício. Então eu convido você. Você que está me assistindo, tem coragem? Você acha que você consegue ficar 15 dias sem apostas esportivas? Mas para você fazer isso, eu vou te dar algumas dicas. Quero ver se você tem coragem, mas não basta ter coragem. Tem que ter força de vontade e dedicação para ficar todo esse tempo sem apostar. Tem pessoa que é fácil ficar 15 dias, mas tem pessoa que aposta dia sim, dia não, que todo dia está apostando. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, pare de seguir guru, esses gurus que passam dicas, que passam grupo de sinais. Não fique vendo isso. Pare com essa marmelada, porque esses caras só querem ganhar dinheiro em cima de você. Pare. Então pare de seguir influenciadores, gurus que falam de apostas, beleza? Outra coisa, eu sempre falo sobre gatilhos aqui no meu canal. Sempre falei muito sobre gatilhos. Se você não identificar os seus gatilhos, não identificar qual é o perigo, aonde que você perde dinheiro, provavelmente você vai recair. Então fuja dos seus gatilhos, o que te leva à execução da aposta. Se assistir jogo de futebol é um gatilho, te dá vontade de apostar, não assista jogo de futebol. Se seguir influenciador, como eu falei, que fala de aposta esportiva é gatilho, não siga. E por aí vai. Então eu convido você a tirar, para você ficar esses 15 dias, tirar tudo o que te dá vontade de entrar para as apostas esportivas, beleza? Cuida com isso. Outra coisa muito interessante. Se você quiser ficar sem apostar, se você quer superar esses 15 dias, eu desafio você a trancar as suas contas em caso de aposta. Entra lá na Bet365, Betano, Blaze, Estrela da Sorte, PixBet, Bet Nacional, seja lá o que for, qual dessas pragas de caso de aposta que você está alugado, eu desafio você a ir lá agora e fechar a tua conta por tempo indeterminado. Você sabe por quê? Porque enquanto você estiver na palma da mão, com uma casa de aposta aberta, provavelmente você vai recair. Não tem como você chegar em um resultado diferente agindo da mesma forma. Não tem como você parar de apostar, não tem como você superar o teu vício, se você continuar do mesmo jeito, agindo da mesma forma, com casa de aposta na tua mão. Então, segue a dica do Léo, feche todas as tuas contas agora, beleza? Feche e não fica com conta em casa de aposta aberta. Diante disso, eu quero falar pra você aí que está me assistindo também. Você só vai conseguir se libertar do vício em apostas se você parar de olhar pra trás e tentar recuperar o dinheiro que você perdeu. Esse é o maior erro de um apostador, além da mentira, né? Porque todo apostador mente muito. Um apostador é sempre um viciado e é um viciado que fica tentando recuperar o que perdeu. Então, quer se libertar de uma vez do vício em apostas esportivas? Pare de uma vez por todas de olhar pra trás. Pare de uma vez por todas de tentar recuperar o dinheiro que você perdeu. O dinheiro que você perdeu em aposta, dê tchau pra ele. Já era. Você tem que correr agora pra ganhar dinheiro de outras formas, de uma forma honesta. Não vai ser com apostas, beleza? Agora é com você. Quero saber se você está focado. Quero saber se você vai conseguir se libertar de uma vez por todas. Quero ver se você vai conseguir superar o vício e aceitar o desafio dos 15 dias. 15 dias sem apostar. Eu convido você a comentar pra mim aqui embaixo. Você vai topar o desafio? Topa ou não topa? Vamos fazer o seguinte? Todo mundo comentando. Comenta a tua história. Comenta quanto tempo você aposta em apostas esportivas. Comenta em qual caso de aposta você faz e comenta quanto você perdeu. Deixa a tua história e quanto você perdeu. E comenta se você topa ou não topa o desafio. Coloca aqui. Eu topo ou eu não topo, tá? Eu vou acompanhar vocês nos comentários. Vamos se ajudar aqui nos comentários aqui embaixo. Beleza? Espero que dê tudo certo. E quero ver você nesse desafio. Diante disso, eu tenho uma ótima e uma excelente notícia pra você. Se você quer mesmo se libertar do vício em apostas online, em apostas esportivas, nada melhor do que fazer um acompanhamento de perto. Se você ou o teu familiar precisam de ajuda, eu tenho uma ótima e excelente notícia pra você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Eu posso ajudar você nesse acompanhamento. Imagina você conversar comigo, tirar, fazer consulta, tirar um tempo pra conversar comigo. Olha só que coisa boa, hein? Como que isso funciona? É bem simples e eficiente. Eu convido você, se você quer consultar comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá no meu Instagram, me segue no Instagram e me manda um direct. Lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me manda um direct no Instagram, que eu mesmo vou responder você. Mas me siga porque senão eu nem respondo, hein? Eu mesmo vou responder você e a gente pode marcar uma consulta online. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja. Eu vou explicar lá como que funciona. Você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade pra falar. Estou te esperando no meu Instagram. Temos um encontro marcado no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é óbvio, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho, beleza? Pera aí, não vai embora ainda. Olha esse conteúdo que legal. Clica nesse conteúdo que tá muito bom. Esse vídeo é bom, pode te ajudar, tá? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!